Música Nós vamos conhecer hoje a história da família formada pelo casal Pedro e Diana e sua bela e ingênua filha Diana. Comecemos com Pedro, o patriarca da família, que vive apostando as economias da casa em jogos de azar, especialmente nas patas de um pangaré qualquer. Ana foi velosa, que ultimamente ainda mais preocupada com as coisas da casa e tem necessitado economizar o almoço para garantir a janta. Quanto você consegue ficar na casa? 20. Quanto? 20. 20? 25. 25 mil. É muito bom, a casa vale muito mais. Eu sei, querida, mas foi o que eu consegui por ela. Quero ver o recibo. Está tudo no banco. 27 mil. Na verdade, 22. Sabe como eu sou, né, querida? Peguei um pouco de dinheiro para pagar as nossas contas. Paguei o açougueiro, o padeiro, o seu atuaí, que ia fazer três meses que me via correndo atrás de mim para eu não pagar para ele. Esse não me perturba mais. Me deu um dinheirinho para a Zé, para comprar umas coisinhas para nós. Só isso você gastou cinco mil. Você me conhece. Gostei de dois mil para fazer aquela fezinha, né? Dianna, filha única e amada do casal. Jovem, bela e formosa. Sempre em busca do príncipe encantado. Mas ultimamente só tem encontrado sacos pelo caminho. Jovem, bela e formosa. Josefa, a empregada mal amada e mal paga da família. Tem a língua solta. Tem a data da nossa história. Anda também com outras partes, um tanto e produto trouxa. Eu me exprimi tanto que você é imadinha. Desculpa, você deve estar com prisão de ventre. É. E acabou toda a couve de casa. E couve é bom para isso? O tal. O quê? Ai, foi essa minha avó. Ela sempre dizia que tá prisão de ventre. E nada melhor do que o tal. Assim, duro, grande. Tipo, tal. Aí você se vira assim de ladinho. Ai, eu não. E por que não? Como você pode? Também se lida aí de outra coisa. Bom, vou lá buscar as coisas que eu parei. Tchau. Na data da nossa história, Pedro está tentando desencalhar sua única filha de Ana. Arrumando um casamento com o tal de Juca Caipira. Que dizem por aí que está montado na grana. Se tudo isso der certo, isso vai ajudar a resolver as pretensões da família. Deve ser o Juca. Zé, só atende a morte. Atende você homem, você não vai estar com o mercado. Esqueci. Entra, Juca. Quando tu desce, sai lá e não dá um abraço. Vamos, senta, entra, entra. Tarde. Eu vou levar a destimação. Seu gado, vem. A gente precisa ir no sofá, a gente precisa ir só um pouquinho. A gente vai dar um abraço aqui pra algo. E eu? E eu? Vai ganhar um filho? Não aparece não. Até mais. Eu quero me separar de problema agora. Eu não conheço vocês. Vai estranhar. A gente deixa ele acostumar, fica tranquilo. Eu trouxe ele pra moda, ele conhecia esse quadrilho. Para que as galinhas vão sentir partadeiro. Mas aqui tem galinha? Minha filha. Só aqui, carinha? Não, você não entendeu. Minha filha acabou de entrar. Olha a diária que está aqui. Juca, caipira. O que você está fazendo aqui? O seu pai que me convidou. Pai? Ele faz parte de uma surpresa que eu recebi pra você. Aliás, só pra você não. Pra ambos. Eu não estou entendendo mais nada. E eu muito menos. Eu não sei o que você está dizendo, não sei nem coisa. Não, é que eu quero que vocês conheçam uma pessoa. Quem, filho? Uma amiga sua? Ai, você falou que eu sabia. Filomena parece que está preocupado. E quem é Filomena? O Galo. Ah, tá. Finalmente vamos ter galinha no jantar. Não, não é porque ele come não. Ele quer comer as galinhas. Você estava brincando, né, filha? Não, não é porque ela está brincando. É uma brincadeirinha. Fica tranquilo. Não é uma brincadeirinha, filha? Ai, não. É uma brincadeirinha. Ai, tá bom. É só uma brincadeirinha. Desculpa, Juca. Ah, não está desculpada. Desculpa ela pelo menos. Ele ficou vendido. Juca, você sabe por que eu te chamei aqui, né, Juca? Você é o filho macho que eu não tive. Você é a pessoa certinha pra minha filha. Porque você é uma pessoa bacana, bonita. Forte. Você sabe o que você é. Você é. É melhor você já parar por aí, senão eu vou querer casar com o senhor. E aí, como é que é? Você quer ou não quer casar com a Diana? Calma, não é assim não. Queria querer? Eu quero. Mas e se ela... Ela quer casar com você. Você não viu que ela é um correntinho pra ela poder se maquiar, ficar bonitona pra você? Já estou até querendo marcar a data do casamento. É, estou consciente. Vamos lá na cozinha, Juca. A gente deixa o quintal. Deixa o galo no quintal. Eu já estou até confundindo as coisas. E a gente bate um papo, você descansa e toma o banho. Na cozinha, Juca. Na, na, na. Fim de semana, tá o foco. Ué, essa casa tá muito silenciosa. Alguma coisa eu tô aprontando. Trouxe o vinho que me pediram. O meu povo, que eu não sou boba nem nada. E um frango dos grandes. Mandei maçã na hora. E se quiserem mais coisas, vão ter que me pagar. E a gente já serviu. Quase mesmo que receber. Eu que posso ficar profissional. Um descanso. Pois não. Boa tarde. A Diana está? Está bem que chegar também. Mas quem é você? Eu sou o Guedes. Guedes? Você é o namorado dela? Ela falou que eu vim hoje aqui. Tá, tá. Vamos ver se ela está lá dentro. De onde será que você é desgraçado que foi essa? Já que você está me enrojado na praça? Você deveria vir só à noite. Melhor. Tá. Não sai do balde. Melhor não. Tá. Pode ser. Não vai. Pedro, Pedro. Você me voltou tanto. Agora faça. Bom, mas pelo menos levantou o ovo de medo. Mas o que eu queria mesmo levantar era muito traviosa. Ai, Pedro, Pedro. Um homem. Um homem. O que foi, menina? O que foi? Pega. 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 Papai, esse é o quê? Guedes. Meu Deus, que maravilha toda foi essa. Ju, cara, eu vou te ver. Eu nem acreditei quando o seu Pedro falou que você viria. Vamos parar com essa prova de arrozco vinho pra gente comemorar. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas a gente vai comemorar o quê? Ué, o namoro ou o casamento da Diana? E agora? O que será que vai acontecer na nossa história? Será que a Diana vai ficar com o Juca e deixar sua família feliz? Ou ela vai ficar com o Guedes e acabar com os planos do seu pai? Mas antes, vamos aos nossos patrocinadores. Vamos aos nossos patrocinadores. Vamos aos nossos patrocinadores. Nosso cenário foi feito por Jack Butterfly. Som e luz por grupo de estudos de atrás Corpo e Volpe. Nosso espaço foi cedido pelo grupo da terceira idade Vida Nova. Realização Prefeitura Municipal de Arquidangueira, por meio da Secretaria Municipal de Arquidangueira. Aplausos Hoje estamos participando da revirada cultural. Mas voltando aqui a nossa história. Pedro e Diana estavam contentes... Pedro e Diana estavam contentes pensando no casamento educativo entre Diana e Juca. Juca estava contentes achando que todos gostaram do seu namorado Guedes. O Guedes estava contentes achando que sairia bem dessa. Apenas a Zepa já tinha sacado tudo. Rapaz, não pode! Então quer dizer que você não quer casar comigo coisa nenhuma? Mas eu que estou namorado dela? Eita, não tinha ninguém. Agora tem tudo doido, hein? Zepa! Ah, ai, desculpa! Deixa lá ver meu frango que eu ganho mais. E frango? Eita! Um torno que eu quero casar! Frango preto! Uma cara gastrou! Que que você fez? Ai, meu Deus do céu! Que nome é? Que nome é? O galo! Ué, gente! Nem sabia que ele tinha nome! Assassina! Mamãe, eu não entendo nada mesmo. Será que você tão boa assim? Vocês nunca gostaram de buscar. Agora que ele quer casar comigo? Bom, é uma longa história. Mas eu tenho certeza que você vai compreender e ainda vai colaborar com o outro. Rapaz, eu acho que você está sobrando aqui. Acho que o Miguel vai se embora. É, vai, Guedes. A gente se vê depois. Eu vou, mas eu volto. Então, o Miguel é o seguinte. Nós estamos pensando por uma dificuldade financeira muito grande. Tá bom. Explica melhor. Seu pai sempre foi um formador. Você sabe? E sempre perdente. Porque agora ele perdia o que ele tinha, o que ele não tinha também. Nós quisermos hoje e potecar a casa, pra poder conseguir algum dinheiro. Mãe, só uma coisa. O que que é potecar? Deixe-me. 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 O importante é que ela tinha um filho de dinheiro. Não foi nem de experiência. Ah, tá. Eu vou aceitar. Mas só por causa de mim, o Cê, meu papai, o Juca, o Cri. Mas tem que falar que o Guedes, né? Nós pensamos que era o Filomeno que ela tinha botado no fone pra se cozinhar. E o Filomeno lá no quintal, pai, a gente estava botando ovo. Ô, pai, dá um botão ao outro. Vou contar pra ela. Quer me dizer que tu vai me trocar com aquele peão? Que perdão é esse? Pai, deve ter algum rato moro na ratoeira. Ratoeira é coisa nenhuma. Alguém que deve ter comido o rato deve estar sortando aos pouquinhos. Isso sim. Ai, falta de educação. O que é? Ovo. Ovo estragado. Eu não estou com certeza que é ovo que é o vento. Ih, o zumo. Alguém é a gente estar com as cilvas fodas. Tá bravo. Dona, a senhora peitou? Eu não sei. O que dizer? Eu não faço essas coisas. Diana, só sua mãe que faz isso não sente nada no ar. Então, ela não deve nem ter... Mais respeito aí. Será que se for elogiando a mãe? O que que ele vai fazer? Nada, nada, deixa pra mim. Se isso não é nada, é melhor você levantar e sacudir a saia, porque eu acho que você tá tudo cagado. Não fico mais nem um minuto nesse lugar com esses dois mal educados. Toda cagada. Agora ela morre. E o seu carinho também? Pelo menos eu acho que o ar vai ficar menos corruído. De nada. Tá muito forte ainda. Tá muito forte ainda. Então não vai haver mesmo. Não de nós quatro. Diana, você é assim mesmo ou... Ah, não olha pra mim não. Não é a Zéfa. Zéfa. Se você quer... A gente vai fazer um novo tipo de beijo. Aí eu tô mechazinho... E nem em casa de cor... Mas eu tô pensando mesmo... É, eu tô mechazinho... E nem em casa de cor... Mas eu tô pensando mesmo... É, eu tô mechazinho... E nós a piorar. Dona, não tô perdida não. Foi a Zéfa que tava feitando. A senhora é bem descurta. Bom, eu já vou indo né. Tchau, Diana. Se desiste. Meu anel! Cadê meu anel? Lida, tá guardado lá na gaveta, lá fora. Não, tenho certeza que eu deixei ele aqui. Bom, adeus. Ninguém sai não. Pode encontrar o bolso. Se você tá olhando, não tem nada aqui. O outro! Você vai dar uma fotinha. Ladrão! Epa! Ladrão não! Sabe o que é? É que o senhor pega com o marido. Pega com o quê? Mas você nunca me disse que trabalhava com o marido. Rapaz, você é de família bastada? Família rica? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor é um revés ladrão mesmo. Pega ele! Pega! Pega ele! 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 As coisas que subiram aqui não eram de valor. Não tem nada de isso. Já falei. Ponto final! Mas vem bem. Isso que dá a deixar qualquer um e fazer de casa! Chora, filha... Quer saber de uma coisa? Chomei alguém com uma fila menina embora daqui! A chufa! O que eu? Eu não quero me descasar de papar de nada! Se você gosta de mim, fala que eu vou morar com ele! Mas esses dois tupis não vão, não! Ah, obrigada. Gostei, vou lá tratar seu quilombo. Juca, você está muito enganado. Não tenho interesse em nada que você tenha. Chamei aqui porque você é um cara legal. Não é mesmo? Ah, pensando bem, se você puder fazer um adiantamento para a gente pagar a nossa hipotética, seu povo vai ficar agradecido. Eu sou com uma honra. Ah, tá. Agora eu estou entendendo tudo. Meu pai quer que eu me case com o Juca porque ele ficou rico. Eu também tenho uma surpresa para vocês. Eu continuo lá fazendo, mas com um empregado. Eu sou rico em coisa nenhuma. Quem herdeu a patria foi só compartilhosa por um terino. Eu não sou rico, não. Não? Eu deixei vocês pensarem para ver até um dia isso. Eu também não sou obeso, deixei um passeio desses, com todas essas mordomias pagas. Nossa, Juca. Fala. Fala. Fala que você pode ter uma coisa alguma em três para ir lá na casa também. Talvez mais não. Fala. 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 Obrigado.